MÚSICA 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 Jesus Cristo é a nossa voz! Jesus Cristo, ele sim, é a voz dos pregadores do Cristo! Ele sim, é a voz da CIRCA! Vou pra cima! Vou pra cima! Fihuuu! Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando de barriga cheia Descontente fica de olho na vida, leia! E se pergunta pros irmão Na bolinha de meia da firmão Fime igual o prego na areia! Fim igual o prego na areia! Fime igual o prego na areia! Fime igual o prego na areia! Fime igual o prego na areia! E aí cê vê, tem onde dormir, o que comer? Uma casa pra descansar, saúde pra viver Diferente de uma vó de gente que é pra sobreviver Cata sobra do que você não quis comer Reclama num lápis forte, o forte pode pegar Até que ela fure, se não fura, esfarela O sol nasce pra todos, mas sobra pra quem merece Força e uma prece, envolva-se que acontece O chefe tá do alto analisando a sua vida Tô vendo tudo, não vai pra truco Da sua corrida, o tempo é curto Aqui no mundo, na sua vila Para de reclamar, ver se viva Eu queria um igual Tira o zóio de bomba Quero que você tem Tira o zóio de bomba Tira o zóio de bomba Zóio de bomba Zóio de bomba Zóio de bomba Mas eu queria um igual Tira o zóio de bomba Quero que você tem Tira o zóio de bomba Tira o zóio de bomba Zóio de bomba Zóio de bomba Vai que bomba O zóio de bomba O zóio abalou quando o vínculo chegar O zóio estrelou Nem quis acreditar É tanto olho gordo Que me volta o ar pra respirar Olha lá quem me acabou de chegar Minha presença te tomando Eu tô ligado quem comandou Eu não tô só cabeça, luizem, eu nada agora Tu vai tá até umas horas Nos pano louco de barra O país que tá montado Tá roubando até umas horas Difícil é aceitar Eu vou Minha vitória Enquanto na fofoca Você joga a vida fora Eu não escorri Lá tu vou trilhar Minha trajetória Começou na sua tensão Abençoando a minha história Viver o melhor da vida Com minha mulher Minha piveta pediu Eu poder dar o que ela quer Pra minha honra O mérito e o chão E não é no chão De quem plantou a vida e o pé E não é no chão Eu não sei se Eu não sei se eu Bem Mas eu queria um inimigo Tira zóio de bomba Tira zóio de bomba Tira zóio de bomba Tira zóio de bomba Zóio de bomba Zóio de bomba Zóio de bomba vertido Faz barulho aí, me abraçou Pai de fora Enquanto eu falo pode, vocês falam pá Pode, pá, pode, pá Enquanto eu falo pode, vocês falam pá Pode, pá, pode, pá Enquanto eu falo pode, vocês falam pá Pode, pá, pode, pá Enquanto eu falo pode, vocês falam pá Pode, pá, pode, pá Enquanto vocês pode, pá Pó Pode, pá Ó senhor, vão pra cima aí, vai Pra ficar bonito Olha que legal Pode, pá Pode, pá Eu quero ver vocês cantar Cê pensou o que tinha acabado de ser ganhou Pode, pá, cara, ativa A força se multiplicou Pode, sim, vir lá no morro e avisar pro nosso povo que o toque tá formado Os almoqueiros tão no jogo Depois de muito tempo e de longas caminhadas Pode, pá, fala que é nóis É o fim da jornada Mudamos lentamente, confesso, é difícil Permanecer de pé e não cair no precipício Se eu tô no jogo, eu jogo, jogo, jogo pra ganhar Curte o que custa, eu vim aqui pra somar No bug dos valentes, remido e temente É um Deus que aquece e estremece o coração da gente Sou ascendente Daquele que decepa a cabeça Empunha a espada Guerreiro valente No fio da navalha Não salve os fãs de canalha Tem todo a quebrada Pode, pá, que não dá nada Salve casa da bênção É isso mesmo, meu querido Pode, pá, é nação No partido transformado, uma pardiga e ignoring Não pego a fama, um luxo nem o dinheiro Na busca incensável e nada Lá de 오늘도 Marcio Lastadoing Pra nós que vamos darיצ! O João é o vibrato da missão! Os três, quem não entende, o engregar não está na função Andando de fusão, onde roda cinto irmão O importante é nós que está, na pista de coração Um passo grande atrasalado, entra numa de quadra Tatuagem é a aparência dos irmãos, alto da cá Cê vem, sabe pra dar, cê vem, me intimidar Mas aqui não deixa a bala pra ninguém ver me topar Tá difícil de entender, altilzão Deixa eu falar, a meada aqui é rádio, poucos vão caminhar Língua de neto, fala que o país tá maloqueiro Passa pano, nos bandidos, tá montando o dinheiro Apologia firme pra pagar de bandidão E aí tizão, presta atenção Isso é justificado, junto com o nosso ladrão Um choque na mente dos fariseus de plantão Mas tá na pista mesmo, o Zé Pombi pode dizer O Zé Pombi tá montado e a fila não é vencer Sem cremer, sem rever, é Ontem eu tava, eu tô no pano de ninguém Tizão, a minha eu faço Tamo junto até o fim, não pode ser minha Pode jogar, pode ver nós Tamo junto até o fim, não pode ir pra gradear Pode ir pra falar que é nós Pode ir pra, pode ir pra Tamo junto até o fim, não pode ir pra gradear Pode ir pra falar que é nós Pode ir pra, pode ir pra É isso, vamos Um choque pra dar